E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma série muito legal do Anime Sea, que é Ellie Holtz's Story of Horror. E é demais! Vocês têm que assistir. Todo mundo que gosta de trash, ou de filmes de terror antigo, e se sobressai o trash, né? Deveria assistir, porque eles chamam atores que fizeram os filmes antigos, atores tipo Jackie Black, assim, muito legal. É demais, assim, de assistir essa série pra quem é fã do terror. Demais mesmo. Assim como o Rob Zumbi, que eu já falei aqui várias vezes que eu gosto muito, ele reúne vários diretores legais. E daí tem o Rob Zumbi, tem o do The Walking Dead, tem o do diretor do Pânico, e eles ficam numa mesa conversando sobre os filmes de terror enquanto vai passando as cenas e falando do que era da época. Falam da hora do pesadelo, lobisomem americano, todos os tipos. Daí, às vezes, falam, assim, vampiros. Daí falam de todos os vampiros desde Nosferatu e toda a história por trás. É uma coisa realmente muito show pra quem gosta. Na hora do pesadelo, falam do remake junto com os outros também, e do Mansaqui da Serra Elétrica, todos esses, assim, e vários personagens aparecem, falaram esses dias também do bebê de Rosemary, que eu tinha uma outra visão do filme e agora eu quero assistir de novo pra ver se agora compactua com o que eu realmente penso depois de ter visto o programa, né? E o Jack Black falou que ele fez a mulher grávida dele ver aquele filme e ela ficou um pouco perturbada, né? E ele disse que não imaginava que isso ia dar esse efeito, mas deu. E várias outras coisas, assim, também, o Wade Aude aparece falando de algumas coisas, mesmo ele não sendo do terror, ele aparece ali. Muitos atores que agora me falham na memória, não lembro todos, mas bastante desses de terror. Claro, aparece o que interpretou o Freddy Krueger, o que fez vários do Massaqui da Serra Elétrica também, Leatherface, todos aparecem. É uma pena não falarem muito do trash do Rob Zumbi, né? Já que ele tá ali, mas ele dá bastante vazão, assim, falando algumas coisas. E também eu acho muito interessante que ontem eu vi de novo A Casa dos Mil Corpos, puxando um pouco pro lado dele, e ele se inspirou em vários desses filmes trash, como Halloween, tem várias referências, Massaqui da Serra Elétrica, muitas, e Hora do Pesadelo. Então, é muito bom quando tu gosta muito de uma coisa e a pessoa se inspira em várias coisas que tu gosta e cria uma obra. Por mais que digam que esse filme é muito ruim, eu acho que ele não é muito ruim. Ele é muito bizarro, muito diferente, muito assustador por um jeito, pela psicopatia dos personagens, e também perturbador, mas não é uma coisa ruim, de fato. Então, essa série mostra vários, assim, que tu pensa, bah, que ruim, falam da morte do demônio. Todos esses filmes, assim, Uma Noite Alucinante, todos eles, A Hora do Espanto, eles ficam falando, e é muito legal. Agora eu vi também que tem o Candyman, a lenda de Candyman, que eu não conhecia. Baixei pra olhar, vou olhar e vou fazer uma resenha pra vocês. Então, eu acho isso muito show, acho muito legal, vale a pena ver a série pra quem é fã de terror. Muito. Aproveitem.